Esta aqui é a torre do tambor A gente foi na torre do sino, aqui do lado E a torre do tambor Acabou de ter uma performance aqui, uma demonstração De uma torre do tambor, antiga Uma torre do tambor E e isto é a torre do tambor A torre do tambor Tchau.